Meu nome é Lígia Reis, eu sou nutricionista, graduada aqui pela Faculdade de Saúde Pública da USP e concluí recentemente meu doutorado, agora em 2019, pelo Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Saúde Pública orientado pela professora Patrícia Jaime. O meu doutorado compreendeu o desenvolvimento de tecnologias de apoio à implementação do Guia Alimentar para a População Brasileira na Atenção Básica em Saúde. E o que seria o Guia Alimentar para a População Brasileira? O Guia Alimentar é um documento oficial publicado pelo Ministério da Saúde em 2014 que atua como instrumento de apoio para as ações de educação alimentar e nutricional e também para o desenvolvimento de políticas públicas de promoção da alimentação adequada e saudável. E por que eu desenvolvi tecnologias de apoio à implementação desse documento na Atenção Básica em Saúde? A Atenção Básica em Saúde é considerada o eixo estruturante das ações de promoção da saúde e, consequentemente, das ações de promoção da alimentação adequada e saudável. Ela é considerada a porta de entrada do usuário no SUS e, consequentemente, é o local das grandes oportunidades de se trabalhar a temática alimentação saudável pensando em saúde e prevenção de doenças. Ao longo dos quatro anos do meu curso, eu desenvolvi uma série de questionários que são escalas para avaliar o preparo de profissionais de saúde para a implementação, nesse processo de implementação do Guia Alimentar na Atenção Básica e também uma série de vídeos que foi intitulada o Guia Alimentar na Atenção Básica. Esses vídeos ensinam situações de aplicação, situações de implementação do Guia Alimentar nesse contexto da Atenção Básica em diferentes contextos de cuidado e atenção em saúde. O primeiro vídeo aborda o atendimento nutricional individual. O segundo vídeo aborda um atendimento compartilhado. O terceiro vídeo é sobre uma visita domiciliar. E o quarto e último vídeo é um grupo educativo mediado por uma nutricionista. Os roteiros foram planejados de forma a distribuir esses conteúdos do Guia Alimentar ao longo dos quatro vídeos e também pensando que nem sempre o nutricionista deveria estar em cena. Então, pensando na lógica de trabalho da atenção básica, nem sempre o nutricionista vai ser o responsável pelas ações de promoção da alimentação adequada e saudável. Nessa lógica, todo profissional de saúde é educador em alimentação saudável. Embora a série de vídeos tenha sido produzida para uma das etapas metodológicas da terceira escala que foi desenvolvida no meu doutorado, as agências financiadoras do projeto destacaram o seu potencial para apoiar ações de qualificação da força de trabalho para o SUS. Então, pensando nisso, foram produzidas versões comentadas para cada um desses quatro vídeos abordando de forma mais aprofundada os conteúdos que o Guia Alimentar traz, sinalizando para o espectador quais foram esses conteúdos abordados em cena pelo profissional, pela equipe de saúde. E essas versões comentadas também trazem locução e uma animação explicando quais seriam abordagens que poderiam ter sido feitas pelo profissional e pela equipe em cena. Para cada dupla de vídeos, então, a ficção mais a versão comentada, foi também produzida uma nota pedagógica. Essas notas pedagógicas trazem os referenciais teóricos que nós utilizamos na roteirização dos vídeos e também possibilidades de uso dos vídeos, né? Então, atividades que podem ser feitas pelo público-alvo desse material. Então, a série de vídeos do Guia Alimentar na Atenção Básica, ela é destinada para os gestores do SUS envolvidos nos processos de educação permanente, na qualificação da força de trabalho da atenção básica, para professores universitários, então, docentes envolvidos na formação de profissionais de saúde, para apoiar essas ações de formação calcadas no Guia Alimentar para a população brasileira. A série O Guia Alimentar na Atenção Básica pode ser acessada no canal do Nupens no YouTube e também no site da Biblioteca da Faculdade de Saúde Pública, no E-Coleções, como material audiovisual e de apoio didático. Então, nós sabemos da importância de um doutorado e do apoio à pesquisa para a produção de evidências científicas. Isso ajuda muito a sociedade. Mas acho que o que esse doutorado trouxe de inovação é que, além de evidências científicas, ele trouxe a produção de material de comunicação visando o aprimoramento de políticas públicas, que aí, no caso, seria o processo de implementação do Guia Alimentar na Atenção Básica. Além disso, vale destacar que o que nós tínhamos até o momento eram materiais de difusão, de disseminação dos conteúdos do Guia Alimentar. Então, nós já temos vídeos sobre os conteúdos do Guia Alimentar, mas nós não tínhamos ainda vídeos sobre a implementação desse documento na Atenção Básica. Então, ilustrando como que o profissional pode aplicar esse material nas suas intervenções educativas. Então, os roteiros foram planejados para fazer com que o espectador identifique oportunidades de abordar a temática alimentação saudável com a população. Porque nós sabemos que, dentro da rotina da atenção básica, com a demanda super alta de trabalho, com outras prioridades que existem no serviço, muitas vezes os profissionais podem não enxergar as oportunidades de abordar a alimentação saudável associada a outras temáticas, a outros assuntos. Então, os vídeos foram produzidos para treinar esse olhar do profissional de saúde e fazer com que a população brasileira tenha cada vez mais acesso à informação confiável sobre a alimentação saudável. Legenda Adriana Zanotto